E aí galera, beleza, cheguei, e agora uma luta difícil, partida 160 da torre Shirai Heo, agora começa o sofrimento, estou com a equipe MK11, e eu vou tentar me concentrar em jogar com a Jade. Por que a Jade? Porque acabei de ganhar um equipamento épico, aleatoriamente, partida 157, caiu esse equipamento, já vai ajudar um pouco no dano, na vida, ali no ataque especial 2, vai ter geração de poder, e vou até ficar prendendo com a Jade. Coloquei aqui um equipamento de quebra de bloqueio, tirei o Telogreica, estava querendo colocar essa arma aqui, porque ela é importante. Ela cega no especial 1, e isso é bom para cegar no especial 1, que vai dar 100% de crítico. Isso seria bom no especial 1, mas como não consegui tirar umas das armas que estão aqui, tem que deixar quebra de bloqueio. Vamos deixar do jeito que está, vamos para a partida. Torre Shirai Heo, partida 160, imunidade DCT, brutalizar, cronometrado, indestrutível. Vou tentar trocar de aliado, somente quando for o Takeda. Vou tentar prender ele na partida 100% do tempo, para ele não jogar. E não permitir que os outros entrem para a luta, deixem o like. Assim que acabar a primeira luta, eu vou dar um salve aqui para algum inscrito. Vamos ver. Gleidson, Gleidson, salve! Gleidson, Gleidson, iniciou a luta. Agora eu estou com quebra de bloqueio. Está preso, quebrei o escudo. Não sei porquê, não sei como é que está atordoando. O dano está bom, nesse Takeda. Se terminar em 3 lutas, está perfeito. Estou vendo que em 1 eu já consigo matar esse aqui. Esse Takeda. Perfeito. Vou dar mais uma... Isso. Mais uma imobilização. Agora eu estou com o Scorpion brincando com ele. Agora eu tenho que voltar com a Jade. Ligeiro. Vem, Jade. Já entra já, aplicando aquele especial. Ele defendeu. Prendi. 1 minuto para tirar essa quantidade de vida dele. Perfeito. Agora eu vou deixar acumular os especiais do Scorpion e do Sub-Zero. Porque eu vou aplicar 2 Raio-X em algum Scorpion. E talvez seja o suficiente para matar 1. Agora sim. Olha. Ele entrou explicando especial. Ainda bem que deu defesa. Não deu... A salvação ali do Sub-Zero. Prendi na partida. Vamos entrar com esse Sub-Zero aqui. Não deu. Aí é tenso, hein. Sub-Zero vai salvar. Certo. É difícil sair da partida sendo que ele está... Assim. Com a corrente puxando. Sai, sai. Puxou. Não dá para sair, infelizmente. Não tem como sair de jeito nenhum mesmo. Mas... Tá bom. Olha isso. É... Vamos. Um dano alto. 260K. Congelado. Fica aí. Vamos fazer ele sangrar. Imune a sangrar. Ficou imune. Deu outra geladura. Isso. Olha isso. Um segundo. Pou. Apliquei amassando o Scorpion. Infelizmente, esse é o Scorpion que fica fora da luta. Vamos ver. Parece que esse é o Scorpion. O terceiro Scorpion é ele mesmo. Não era para ter vindo ele para a partida. Era para ter sido o MK11. Mas... Segunda partida aqui. Um salve para... Edson Azevedo. Salve, mano. Tamo junto. Partida 160K da torre. Shirai Ryu. Deixem um like. Estou aqui na minha conta principal. Já estou na segunda luta. E a primeira luta foi muito bom. A Jade humilhou ali. Prendeu 100% do tempo na luta. Vou tentar fazer o outro Scorpion entrar para a partida. Não sei se eu vou conseguir. Esse MK11 tem que deixar para o final. Porque o outro já está morrendo. Está com geladura. Quebrou o escudo. Vamos cegar ele. Cego ele erra tudo. Está com... Deu outro atordoamento. Cego outra vez. Atordoamento. É muito bom. A Jade não tem... Atordoamento nos... Nos especiais, na passiva. Mas mesmo assim vai aplicando estordoamento durante a luta. Mais uma cegueira. O outro Scorpion não vai vir. Então vai morrer esse aqui mesmo. Vamos prender ele na partida. Já perdi muito tempo nesse. Então vamos... Vamos investir todo o resto do tempo. Nesse aqui. Para matar ele antes que acabe o tempo. Eita! Tu é chato, hein Scorpion. 50 segundos para tirar essa quantidade de vida. Não que isso aí complica. Vamos aplicar esse especial 3. Ainda temos mais um especial 3 do equipamento com esse Scorpion. Vai ser garantido. Vou aplicar no outro. Se eu conseguir matar esse antes que... Não! Agora vai ter que aplicar no outro rápido. Matar esse aqui. Ainda bem que não... Foi a cópia de gelo. Agora sim. Agora toma. Ele drenou um pouco de poder. Isso. Foi. Ainda temos a cópia do clone de gelo aqui para o Scorpion. Vamos aplicar bastante. Quando estiver faltando 10 segundos. Vou deixar ele matar. Para poder entrar com... O sub-zero. E aplicar aquele especial 3. E vai ser perfeito. 3 partidas. 3... Uma vitória. Agora mata. Mata. Ainda tem um clone. Não vai dar não. Não deu. Derrota. Tá bom. Deu muito bom. Esse ficou com a metade da vida. E agora vem a vitória. 3 lutas. Uma vitória. Perfeito. Vamos iniciar. E agora um salve para... Loop. XFF. Salve mano. Tamo junto. Nesse jogo incrível que é o Mortal Kombat. Eu só jogo isso no meu celular. De todos os jogos da Play Store. Eu só jogo Mortal Kombat. Invisto todo o meu tempo. Meu dia. E me dedico totalmente. Para este jogo. Porque... Eu gosto de todo tipo de... Desse tipo de jogabilidade. Dessa mecânica. Os equipamentos. Os gráficos. Perfeitos. A jogabilidade é equilibrada. Quebrou o escudo. Prendeu na partida. Esse aqui está morto. A Jade é muito perfeita. E isso que ela não está com os equipamentos da torre. Imagina se ela tiver... Escudo. 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 Isso. Escudo de gelo. Escudo de fogo. Escudo de tudo. Ainda temos o cloning. Está tranquilo. Está regenerando vida pelo sangramento. Isso é muito bom. O combo dela é perfeito. O da Scarlet. Não é tão bom o combo. Deu aqui o... Escudo de... Gelo agora. O combo da Jade é muito bom. Melhor que o da Scarlet. Um minuto ainda. Temos que terminar esse... Adversário em um minuto. Agora ele vai matar. Felizmente. Não. Os especiais dele estão muito... Bruto. Meu escorpio não aguenta. Um golpe. Vai. Foi. Vamos aplicar um especial 2 ainda. Será que ele vai morrer? Não morreu. Ainda tem muita vida esse. Vamos cortar ele. 40 segundos. Vamos só no especial 1. Porque... Tem 30% a menos de poder. Só no especial 1. Agora ele não consegue atacar mais. Porque é especial 1 direto. Antes que ele... Consiga sair do autor do aumento. Vai implicar um especial 1. Matei. Muito incrível. Foi perfeito essas 3 lutas. Vitória. Venci a partida 160. Que eu achei que seria mais difícil. Shinnok moldador de ossos. E é isso pessoal. Uma partida incrível. Vamos continuar subindo. Ainda falta 180. E a temida luta 200. Deixe seu like. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.